Por ter conseguido com 4 anos de antecedência, reduzir os índices de mortalidade na infância, o Brasil vai ajudar países com dificuldades a atingir essa meta. Para isso, foi assinado hoje um acordo que já tem adesão de outras 100 nações. Nós vamos agora ao vivo ao Ministério da Saúde com a repórter Patrícia Scarpin, que nos traz mais informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. O acordo foi proposto pelo Unicef e pelos governos dos Estados Unidos, Índia e Etiópia, e tem por objetivo reduzir ainda mais a taxa de mortalidade na infância. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Elvesse Magalhães, que é aqui do Ministério da Saúde. Elvesse, fala pra gente qual que é o papel do Brasil nesse acordo. O Brasil assinar esse acordo reafirma a sua posição de muitos anos no combate à mortalidade infantil e aproveita para comemorar o atingimento do objetivo do milênio cinco anos antes. Portanto, nós já conseguimos reduzir o que nos comprometemos mais ainda, dois terços da mortalidade desde a década de 90. E esse acordo reafirma a posição brasileira, do governo brasileiro, do sistema único de saúde e reduzir a mortalidade infantil. O que o Brasil tem feito para reduzir essa mortalidade? Bom, várias ações, o próprio desenvolvimento do país, os programas de transferência de renda, a rede Cegonha, com todo o componente de pré-natal, maternidade segura, parto humanizado, o Ação Brasil Carinhoso, de crianças de 0 a 6 anos, enfim, um conjunto de medidas que vão cada vez mais fazer cair a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E esse acordo reafirma isso, e além do Brasil se posicionar como cooperador de outros países da América Latina e do mundo todo. Obrigada pela entrevista. E mais cedo, eu fui acompanhar a história de duas mulheres que são atendidas pela rede Cegonha. Veja na reportagem. O mesmo cuidado que Elieci demonstra com a filha agora, ela teve durante a gravidez. Fez exames, ultrassom e dez consultas. Tudo de graça pela rede Cegonha. E agora o acompanhamento continua, para Elieci e para o bebê. Ela tomou a vacina, né, do bracinho e vai marcar as consultinhas dela já, né, assim que ela fez a primeira consulta, já, o CDzinho, e vai continuar fazendo aqui o resto. Para o doutor Vilela, ginecologista, fazer o pré-natal desde o início da gestação ajuda no diagnóstico de problemas de saúde tanto da mãe quanto do bebê, além de trazer mais tranquilidade para a gestação. E se identificando algum risco para essa paciente, então, quanto mais cedo for identificado esse risco, melhor será a atenção para essa mãe e para o bebê. Ela vai ser encaminhada para um centro de referência de pré-natal de alto risco, e não mais de risco habitual. E esse vai ser avaliado qual a necessidade de outros exames ou só de um acompanhamento mais frequente. E foi o que aconteceu com Karina. Ela está grávida de oito meses e descobriu através do pré-natal que o bebê dela tem má formação fetal. O acompanhamento com ginecologista e psicólogo tem ajudado a mamãe. A família está toda esperando a chegada dele. E está aí, só esperando ele vir ao mundo para a gente receber bem. É um que vai me trazer mais alegria. Ele, esse e Karina são apenas dois exemplos de mulheres que foram acompanhadas pela Rede Segonha. O programa, que garante assistência às grávidas e aos bebês, já está presente em mais de 4.700 municípios brasileiros. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura, que resultaram, por exemplo, na criação de quase 4 mil leitos neonatais e 2.200 leitos de UTI pediátrica pelo país. É uma estratégia do Ministério para qualificar o cuidado, especialmente na fase do pré-natal, parto, nascimento das mulheres e acompanhamento das crianças até os dois anos, primeiros dois anos de vida. Ações como esta contribuíram para que a mortalidade infantil e a mortalidade da infância reduzissem mais de 70% nos últimos 12 anos. O Brasil esperava alcançar esses índices apenas em 2015. Entre as crianças de até um ano de idade, a mortalidade baixou de 47 para 14 para cada mil crianças. Já entre os menores de 5 anos, a redução foi ainda maior, passando de 53 para 16 mortes a cada mil crianças. A redução está dentro das metas do Milênio da ONU, a Organização das Nações Unidas, que previa que o Brasil deveria reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços até 2015. E aí Obrigado.